Este é o teclado mecânico Gamer HyperX Alloy MKW100, um teclado mecânico com switches HyperX Red. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência com ele. Para começar sobre o design, o Alloy MKW100 tem um chassi de metal sólido preto, uma base de borracha antiderrapante e é muito instável. Então ele adere muito bem à mesa, então a gente pode jogar e ele não vai se mover. Tem teclas ABS pretas, são macias e o uso é muito confortável. Ele tem um tamanho normal, acho que básico, de um teclado completo, né? Ele vem com esse suporte de pulso que a gente pode encaixar aqui, mas que eu confesso que acabei não usando, não me adaptei muito bem a ele, então eu preferi tirar já que é um suporte de pulso removível. Ele conta com um conector USB em metal dourado e o seu cabo é de trança de tecido e também promete aumentar a longevidade do cabo. Ele tem suítes TTC Red à prova de poeira, então você vê aqui que as caps são removíveis e a gente pode tirar para facilitar a limpeza. E a gente tem suítes que prometem ser silenciosos, mas não é tanto quanto eu esperava, embora isso não necessariamente seja um grande problema. Não chega, por exemplo, quando você está usando à noite, acordar as pessoas estando dormindo, né? Ele tem tempo de resposta de 1 milissegundo, ou seja, muito rápido e responsível. Ele tem retroiluminação RGB e a gente pode utilizar o software PEREX NGENUITY, que permite, então, personalizar a iluminação RGB. E ele é 100% anti-ghosting, então eu posso apertar várias teclas ao mesmo tempo e não vai perder nenhuma entrada, o que é ótimo para determinados jogos onde você tem que dar vários comandos ao mesmo tempo. Algumas coisas curiosas. Uma das coisas, quando eu peguei esse teclado, fiz um unboxing deles, muita gente deixou vários comentários no unboxing, muito legal, por sinal. Um dos comentários, pessoas querendo saber a diferença entre o MKW100 e o HyperX Alloy Orange Full Size. Bom, os dois teclados, eles são praticamente iguais, muito parecidos. Os dois são full size, os dois tem iluminação RGB, são anti-ghosting, tem tempo de resposta de 1 milissegundo. E qual é a diferença, então? O Switch, enquanto o MKW100 conta com Switch TTC Red, o Orange Full Size conta com HyperX Red, que são muito parecidos com a diferença que são fabricados pela própria HyperX. Uma outra coisa que muita gente levantou nos comentários do vídeo do unboxing foi que ele parecia muito com o Orange Mars. E, realmente, ele parece muito com o Orange Mars. Os dois são teclados muito parecidos, os dois têm uma estrutura semelhante em termos de tamanho, os dois possuem iluminação RGB, anti-ghosting, tem tempo de resposta, mas, dessa vez, os switches do Orange Smart, eles são switches Oetmon Blue. Então, eles são switches que costumam ser mais barulhentos e clicky, né? Então, tem essa diferença. Outra pergunta é, se o Switch, o Oetmon e o TTC, qual é o melhor, né? O TTC é melhor? Geralmente, sim. Os TTCs são considerados melhores do que o Oetmon. Inclusive, os TTCs, eles são mais caros e eles também costumam ser mais duráveis. Costumam ter um feedback mais consistente e também são mais silenciosos. Eu usei esse teclado aqui por muito tempo, quase um ano, para falar a verdade, que eu estou utilizando esse teclado. Tem sido muito bom, agradável. As teclas, como eu falei, por mais que exista a promessa do TTC ser um teclado mais... Teclas mais silenciosas, não são tão silenciosas, porém, não são barulhentas como a gente tem outros com o próprio Oetmon Blue, né? Que são um pouco mais barulhentas. Eu vou demonstrar aí para vocês o uso dele, tanto em trabalho, digitação, redação de textos, como também em jogo. Afinal de contas, é um teclado gamer. E eu não tive problema nenhum jogar com esse teclado. É extremamente agradável e confortável. Tive várias gameplays aqui de vários jogos, como o Fortnite, que é o meu jogo preferido, que é o mais jogo. Assim, a experiência foi excelente. Então é isso. Essas são as minhas considerações a respeito do HyperX Alloy MKW100. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente se encontra aqui em breve com mais vídeos sobre teclados, mouses, games e tecnologia em geral. Eu sou o Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique-Tec. Eu sou o Yuri Rodrigo de Camargo.